Agora a gente conversa ao vivo com o secretário da Juventude Esporte e Lazer, o Antônio Realino, também a nossa entrevistada do dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos da Sejuvel, a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os colaboradores aqui do RCN Notícia, bom dia a toda a nossa população, né, e já aproveitando pra desejar uma feliz terça-feira, né, de muito trabalho a todos. Secretário, vamos fazer uma avaliação um pouquinho do trabalho da Sejuvel. Hoje quais são as atividades que estão em andamento, como que o senhor avalia o trabalho dessa secretaria? Olha, Ana, assim, nós tivemos agora já nesse segundo semestre, é bastante produtivo em relação a algumas modalidades a mais que a gente conseguiu parceria, né, que é o caso do próprio jiu-jitsu, karatê, natação, que era um sonho, nós temos hoje lá cerca de 400 inscritos, né, pessoas cadastradas pra natação hidroginástica, que inclusive a hidroginástica é uma recomendação médica, nós conseguimos uma parceria, enquanto, né, não sai a nossa piscina, tão sonhada a piscina, né, que já está pronto o projeto, só esperando o prefeito aí estar buscando parceria, né, junto com o governo do estado, pra ver se viabiliza, né, essa construção dessas piscinas, nós fizemos essa parceria com a Universidade Federal, né, o Campus 1 ali, então nós estamos utilizando aquela piscina, lógico, não é todos os dias, né, mas nós conseguimos uma agenda lá e datas pra que a gente pudesse estar realizando não só natação, mas como hidroginástica e realmente está dando certo, né. Eu quero, inclusive, cumprimentar, né, e agradecer aqui o empenho, né, do pessoal do reitor, enfim, que fez essa parceria, entendendo a necessidade da gente poder ter mais essa atividade no nosso município. Então tem várias turmas que nós já colocamos e estamos buscando, né, mais parceria e mais horários pra que a gente possa atender essa demanda. E qual que é a previsão pro município ter a sua própria piscina, seu próprio centro? Aí já está, está pronto, né, a infraestrutura já elaborou o projeto, a gente está dependendo agora desse recurso, né, que na pasta da Sejuvel nós não temos recurso suficiente, tendo em vista que nós temos também um aporte já de pelo menos 40% da obra ali, da tão sonhada obra também, que é da pista de atletismo oficial ali emborrachada da ADA, então o orçamento nosso é pequeno diante da demanda, né, da necessidade que a gente tem. Mas o prefeito está buscando, né, você vê que constantemente ele tem aí da Campo Grande com o governo do estado, com o governo federal também, buscando talvez aí a gente consiga emendas parlamentares pra que a gente possa executar. E não é só, né, o projeto da piscina, nós temos vários projetos. Mas é importante, Ana, a gente ter o projeto, porque a qualquer momento consegue ser esse recurso, mas se eu conheço bem o prefeito Anjo Guerreiro, ele, nesse recurso específico da piscina, que não é um montante muito, assim, um valor alto, acredito que em torno de 2 milhões a gente constrói essas três piscinas, né, que é duas de biribó e uma semiolímpica, é aquecida, eu acredito que com o recurso próprio o prefeito vai dar um jeito de viabilizar. Isso lá no ginásio do esporte mesmo, né? É, naquela parte externa ali, é, onde tem uma quadra, aquela quadra externa ali, coberta, já aproveita a cobertura, então é um projeto importante, e até porque, né, Ana, nós temos evoluído muito na questão da natação em Trinagoas. E hoje a gente vê a dificuldade de um pai de família assalariado de pagar 200, 250 reais pra colocar um filho numa academia, né, pra poder aprender a nadar. E a gente é uma cidade cercada por água e é nada mais justo do que a gente, o poder público, né, fazer com que essa política pública chegue até as pessoas necessitadas. E aí, hoje, qual o pai, uma mãe que não quer um filho, uma criança, né, numa natação, que saiba nadar, porque não correu risco, inclusive de vários afogamentos que a gente vê aí. E a gente viu aí que teve muita procura, né, secretário? Isso mostra que realmente os pais querem deixar seus filhos fazendo aulas, enfim, frequentando projetos assim, por isso que é importante ter cada vez mais, além da natação. Quais são os outros projetos que a Sejuvel oferece? Então, Ana, nós temos uma parceria também de jiu-jitsu, né, de karatê, que tem sido destaque, inclusive, eh, destacar aqui, eh, o, o, o evento que fizemos, né, deu aproximadamente mil e quinhentas pessoas, o pessoal da RCN tava lá fazendo a cobertura, aonde nós sediamos, né, fizemos uma etapa nacional de karatê em Tralagoas, em parceria com o Zanon, e foi um sucesso total, nós conseguimos várias medalhas, então é um avanço muito grande que nós estamos tendo no karatê. Nós temos hoje um menino de doze anos, que é o Thomas, que disputou o Pan-Americano, ficou entre os cinco melhores, né, no Pan-Americano, campeão, eh, de todas as moda, de todos os eventos, né, de karatê que ele realiza aqui, foi campeão estadual dos jogos escolares, eh, vice-campeão nacional, enfim, eh, uma parceria que tem dado certo, como também do jiu-jitsu, nós tivemos agora também, eh, no dia, último dia nove, agora de setembro, foi, nós sediamos a etapa nacional do, do karatê. E agora, eh, eh, semana passada, agora, no último sábado, nós, eh, sediamos também aqui, a Copa do Brasil de luta de braço. Foi um sucesso também, realizamos ali no Polo Esportivo. Então, assim, eh, a Secretaria tem evoluído muito, graças ao, ao apoio que o Prefeito Jorge Guerreiro tem dado, né, a essa pasta tão importante, que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas esporte é saúde, é qualidade de vida, e, e nós estamos aí, com os campeonatos nossos, né, os Jets, nós temos agora essa semana, quinta-feira, final já de, do futsal, domingo, Ana, nós vamos, sábado, terceiro e quarto lugar, nós vamos realizar no madrugadão, eh, a final já do, da, do campeonato municipal de base, né, que é nove, onze e dezessete. E domingo, inclusive, a gente, eu quero aproveitar aqui esse espaço pra convidar a população que quiser ir participar, acompanhar, torcer lá no madrugadão, nós vamos ter, a partir das sete e trinta, a grande final, né, da base, que é nove, onze e treze. E quando eu digo base, o Ana, é que nunca teve, entre Alagoas, um trabalho como estamos fazendo. Nós, eh, prestigiamos as escolinhas de futebol, nos bairros, temos várias escolinhas, que às vezes são projetos, eh, sociais que a gente tem dado todo apoio, e nós criamos aqui, nós temos a seleção, eh, de base, de nove, de onze, de treze e de dezessete, que inclusive, eh, está numa Copa AMI, né, de Arassatuba, que pega todo o interior paulista, e tem sido um sucesso total. Nós temos revelado já, nós temos cinco jogadores em equipe profissional, hoje, Novo Horizontino, Bragantino, Fluminense. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, é preciso você incentivar. E o papel fundamental da Ser Juvel é esse, é valorizar a criança. Nós temos que pegar a criança, principalmente, aí, da rede municipal, ou rede estadual, e a gente trazer, né, esse, pro nosso projeto. Por quê? Porque as escolas, elas não têm, às vezes, o suporte, né, de, do professor de, de, um técnico, professor de educação física, o próprio estado tem dificuldade, às vezes, de locomoção desses atletas. Então, quando vem pro nosso projeto, a gente tem condição de oferecer isso. É, o destaque também, aí, como você, acho que até ontem eu tava ouvindo, da nossa amiga Lurdinha ali, do João Mapa, o Arthur, o menino é campeão, é um prazer a gente, né, poder estar, eh, eh, valorizando os atletas, que a gente vê todas as modalidades, ah, ah, todas as modalidades que a, que a Sejuvel tem, eh, e participa, ou a gente fica, ou é campeão, ou vice, ou terceiro lugar, em todas, em todas, graças a Deus. Isso mostra que a gente tem uma equipe preparada, nós temos os professores ali, realmente comprometidos, né, com a nossa, com o nosso trabalho, com a nossa população, e nós implantamos, né, essa, essa condição, assim, essa filosofia de trabalho, que é preciso, é preciso dar entrega, é preciso a gente dar resultado. Então, o investimento tem que ter, tem, como agora, nós estamos comprando mais, eh, material esportivo, ano passado, comprando os oitocentos mil reais, agora estamos comprando, cerca de seiscentos mil reais de material esportivo, pra quê? Pra dar condições, pra que a gente possa, tanto pro profissional, que é o, o professor ali, o técnico, quanto aos colaboradores nossos, e o nosso projeto, ter condições, porque não adianta eu exigir, tipo, de um profissional, de um professor, se eu não dou condições, como era, não quero falar nomes, mas, eh, num passado não muito distante, a gente via a dificuldade que tinha, né, em relação a esse apoio, a material esportivo, cê vê, na Copa das Comunidades, nós fizemos a abertura, também, semana passada, retrasada, tinha trinta e seis equipes de futebol, dois bairros ali no Arena dos Atletas, tinha umas oitocentas pessoas, e nós demos uma bola de futebol pra cada equipe que participou, fizemos o torneio início, cê vê a satisfação das pessoas, que às vezes, os os clubes não tem condições, não tem estrutura de um jogo de camisa, de um colete, de uma bola, que parece que não, mas uma bola boa, hoje ela é trezentos reais. Então, você, você levando essas políticas públicas, você incentiva, além da premiação em dinheiro, que é, que todas as modalidades que a C. Juvel realiza em Trenas Lagos, a gente tem do primeiro ao quarto lugar, tem a premiação em dinheiro. Pois é, isso que eu perguntava, a C. Juvel tem dado apoio, por exemplo, pra esses atletas, essas pessoas que vão, eh, participar de competições fora, porque no passado a gente via muito isso, né, só reclamando da falta de apoio pra dar sequência nos seus treinamentos. Agora, é preciso, né, Ana, até deixar bem claro que tem alguns casos, né, que nem tudo a gente pode, a gente tem uma legislação, tem um tribunal de contas, tem um ministério público, nós temos limites, né, quando se trata de recurso público. Por exemplo, tem alguns pedidos que é negado quando o atleta, ele é de alto rendimento, é um atleta profissional, ele não é responsabilidade da C. Juvel, aí, às vezes, tem uma negativa, por quê? Porque ele já tem uma bolsa atleta que ele recebe do governo do estado, se ele é de alto rendimento, ele tem do governo federal também, quando é disputa Olimpíadas, eh, o papel da C. Juvel é fazer a base, é incentivar a garotada e o social. Uhum. Então, nós não podemos, tipo lá, chegou um pedido, igual outro dia, chegou um pedido de um atleta que ele quer disputar numa capital, aí, um campeonato e ele quer alimentação, hospedagem e passagem e e viabiliza, eu não tenho como atender, não é que a C. Juvel não tem o dinheiro ou que a gente não quer atender, é porque ele é um atleta maior, é um atleta já de de alto rendimento, que provavelmente já tem um bolsa atleta e eu não tenho essa legalidade, por quê? No nosso projeto eu tenho como atender, quando é o projeto da C. Juvel, porque aí vai um professor ou um treinador da C. Juvel, eu consigo fazer uma diária ou um suprimento de fundos no nome desse profissional, que é servidor da C. Juvel, aí eu tenho condição de dar alimentação, de dar hospedagem, de dar inclusive o transporte. Em alguns casos, não sendo atleta da C. Juvel, do nosso projeto, às vezes eu consigo um transporte, mas é analisado, a gente criou uma comissão, né, de três colaboradores da nossa secretaria, inclusive dois é concursado, pra fazer uma análise do pedido. Se for viável, a gente libera, agora, às vezes tem pessoas que não entendem, sai bicudo, né, no bom sentido da palavra, ah, mas eu fui lá, eu não consegui, eu precisava de alimentação, de hospedagem e tal, eu não tenho legalidade, não é que o secretário ou o prefeito Anjigueiro não quer dar, é que não tem legalidade, a gente tem que, nós somos obedientes, é uma legislação que a gente tem que cumprir. Então, mas na maioria dos casos, quando é social e quando é base, né, a gente tem ajudado e muito. Olha que você vê que, eh, se você pegar, a gente pegar a relação do número de apoio que nós temos dado e não é só, às vezes, seja o velho, às vezes, quando é parceiro, a gente tem um termo de parceria com, com alguma entidade e tal, a gente, nós também temos ajudado. E no caso desses projetos, as escolinhas de futebol que tem nos bairros, a gente vê essa garotada na Lagoa, Paranapungá, vocês têm ajudado? Têm ajudado. A gente ajuda, a gente ajuda, às vezes, com viagem, com transporte, como temos várias aqui, não vou citar nome, mas tem várias, maioria dos bairros, a gente tem projeto. Mas na cidade mesmo? Na cidade. Não, eu digo na cidade, pra manter esses projetos. Nós temos apoiado, temos apoiado, inclusive, só que tem que ser feito todo um trabalho, é preciso apresentar o projeto pra nós, tem que ter uma documentação, eh, e quando não tem, a gente, às vezes, tem dado suporte pra, pra ajudar eles a fazer, como cê vê, a parceria que a gente fez, como, como Karate, como Jiu Jitsu e outras academias, que a gente faz essa parceria, eles disponibilizam uma, um número de vagas pra nós, no, no zero oitocentos, ou seja, social, e a gente faz a parceria. Então, nós estamos dando apoio, todos os projetos que chegam pedido, a gente analisa e nós temos ajudado, né? Então, e o trabalho que a gente faz é de seleção na Sejuvel, o As Escolinhas permanece o trabalho, como a gente tem várias aí, nós temos dado apoio, mas, eh, a gente tem que formar uma seleção, por quê? Porque vem, volta naquilo que eu disse aqui, o, o exemplo, a Escolinha lá do bairro, eh, Y, eu não tenho como, às vezes, eh, eh, disputar essa, essa, com a competição lá fora. A gente tá falando de investimentos, né? Secretário, apoio, as escolinhas de base, eh, a gente vê essas escolinhas de futebol e é muito importante esse apoio, porque a gente sabe da importância do esporte pra vida dessas pessoas, pra tirar essas meninas, esses meninos das ruas, tem que ocupar o tempo dessa garotada e a gente sabe que o esporte é fundamental pra isso, né? É, então, Ana, é, inclusive lá no, nós disputamos, né? Uma copinha, eh, do interior paulista em sul de Menúcio e lá tinha três observadores, tinha um do Fluminense, um do, do Grêmio e um do Pinda, né? Pinda Mano Gava, que é um time de ponta também no campeonato paulista e isso graças ao que é oportunidade, porque se a gente ficar só resumido entre as lagoas, a gente não mostra o potencial, não mostramos os nossos atletas, né? Pra vitrine que é o campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato aqui, eh, mineiro, então é importante isso, agora eu só tenho uma forma de conseguir fazer isso, é o projeto da secretaria, por exemplo, eu pegar um atleta, mesmo que a gente é parceiro, mas eu pegar uma, uma escolinha de futebol do bairro, eh, um bairro lá da cidade e eu não tenho legalidade pra mandar ele da alimentação, da hospedagem, mais transporte pra um atleta pra disputar um campeonato lá fora, por quê? Porque eu não tenho essa legalidade, eu preciso que seja um professor da Sejuvel, né? E e pra mim poder ter condições de dar esse suprimento pra ele, pra ele poder bancar essas despesas, mas pra seleção que a gente tem e graças a Deus um trabalho brilhante que eu que o treinador Renato Ribeiro tem feito, a gente vê a satisfação dos avós, dos pais, né? aí das mães, aonde a gente dá todo suporte, você vê, fica num hotel bom, hospedado, uma alimentação boa, de primeira, eh, um café da manhã reforçado, isso e esses atletas que estão vingando, eles, é uma, é um exemplo pros outros, porque os outros todos estão focados e querem trabalhar, então mesmo, estamos com aproximadamente cento e quarenta crianças nesse projeto de seleção de base e isso, mano, eu falo pra você e você acompanha, você que você gosta do esporte, eh, nunca existiu esse entre as lagos, a gente tem que ser realidade, tem que ser realidade, tinha e tem, sempre teve sim, as escolinhas de bairro, mas com dificuldade de ter que fazer vaquinha com os pais pra comprar bola e hoje não, hoje a Sejuvel tem dado todo o apoio, assim que a gente é provocado, procurado, a gente tem dado todo o apoio e orientado, inclusive, em fazer a documentação pra pra esses atletas. Bom, e a prefeitura também, né, secretário, tem implementado aí agora, eh, quadras cobertas nos bairros da cidade, quando você se projeta, as areninhas, né? É, tem, o que a gente fica feliz, ô Ana, de ver, às vezes, final de semana, às vezes, até a noite, a gente passa nas praças esportivas que a gente tem, eh, nessas areninhas esportivas que foram construídas com, com parceira do Governo do Estado, MS Bom de Bola, você vê o número de pessoas na Vila Piloto mesmo, eu fiquei espantado de ver o quanto de pessoas tinha, isso você vê num sábado à noite, pessoal jogando, né, numa quadra com iluminação, outros no parquinho, então isso é importante pra nós agora, o que a gente pede, incansavelmente, é o cuidado, é o zelo, porque pra manter, não é fácil, Ana, a manutenção é difícil, então os pais tem que ter essa responsabilidade de nos ajudar a cuidar, porque não tem como a gestão, eh, colocar em cada praça dessa um vigia, que teria que ser um vigia de dia, outra noite, aí vigia, você sabe como que é complicado, às vezes fica doente, com problema, falta, não vai trabalhar, então é complicado e tem um custo também elevado isso, então é importante que é uma obra que foi entregue pra população, ali é dinheiro público e dinheiro público, leia-se, de cada cidadão que paga os seus impostos, ali está aplicado. Eu quero deixar. Então é importante, né, ter esse cuidado, essa atenção de nos ajudar a zelar. A Margarete Lopes, inclusive, né, ela está parabenizando o Realino, prefeito, pelo esporte, saúde, ela diz, olha, o meu neto, inclusive, está na final disputando o terceiro lugar no oratório Centro Juvenil, no madrugadão, às quinze e trinta, né? Que bacana, isso é importante, secretário, então, é importante que os pais também procurem nessas escolinhas, procurem a secretaria, incentivem os seus filhos a praticarem um esporte, seja futebol, tem tantas outras modalidades de esporte, são muitas, né? Isso é muito bom, porque não é só o profissional, a gente foca muitas vezes no profissional, mas a gente não pode esquecer da criança, que é a prioridade, né? É, inclusive, Ana, você vê que nós estamos, nós temos hoje um trabalho com as crianças, né? Que é o nosso, é o objetivo maior, mas nós temos hoje a aula de hitbox da professora Fabiana, é show de bola, sabe? Nota dez, como outros professores de outras modalidades, mas você vê o número de mulheres que não tem, não tem condição de pagar uma academia, vai lá, tem uma professora capacitada, que faz os aulões de hitbox, show de bola, tem mais de cento e cinquenta mulheres inscritas pra fazer essas aulas, nós temos hoje inúmeras modalidades que a gente está evoluindo e evoluindo cada vez mais e também cuidamos, né? Não é só das crianças também que é a prioridade, mas nós cuidamos também das nossas meninas e meninos da melhor idade, nós temos a aula lá de treino funcional com o professor Denis, que tem um trabalho também relevante dentro da secretaria, outros professores lá aqui do André, enfim, é e agora nós vamos inclusive sediar, né? Nós vamos sediar agora os jogos da melhor idade, vai ser dia vinte e sete agora de setembro ao dia quatro, uma aproximadamente oitocentas meninas e meninos da melhor idade de vinte e seis municípios do estado do Mato Grosso do Sul vão estar aqui em Três Lagoas, né? Pra pra disputando esses jogos, né? De bocha, de vôlei adaptado. Onde vai ser? Nós vamos fazer em quatro quadras, né? Até agora nós estamos fazendo parceria com o SESI, com o Polo Esportivo, porque o ginásio Cacilda teve um problema de vendaval lá e granizo, chuva e enfim, vai ter que fazer a troca lá, uma reforma, troca de uma parte do telhado, eh e outra o ABB, então nós temos quatro quadras que vão ser usadas, né? Pra receber esse número de da do de de atletas da melhor idade que vão vir de vinte e seis municípios, então você vê que da criancinha de nove anos até os meninos e meninas da melhor idade, a gente tem cuidado, tem dado todo apoio, isso é importante, né? A gente sediar esses jogos, porque é uma parceria com a Fundo Esporte, porque isso gera também divisas pro município em relação a economia, eh os hotéis vão tá lotado, eh pizzaria, restaurante, eh e outra mostra o potencial do nosso município, como os jogos que nós sediamos aqui do Karatê e da luta de braço, a gente teve, né? Vários municípios de vários estados que vieram pra cá, viu o potencial de Tralagoso e acaba divulgando, né? O potencial que nós temos no nosso município. Tchau, tchau.